A Roma vai cobrar, saiu, deixou pro Clos, bateu na área, Miller, emendou, guardou! Gol! Sobrou pro Clos, na entrada da área, meteu a bola outra vez, agora perigosa, Clos, apontou, tirou, garro, goleiro, largou, voltou, Clos, emendou, gol, estorálico! Falta a Miller de novo de frente pro gol pro Clos, bateu, guardou! E pro Clos guardou! Comentou outro, Kedira, tocou pro Onze, recebeu o livre, Kedira, bateu, guardou! Copa do Dori pro Lã, apontou, atirou, atirou, guardou! Comenta, manda na frente, pro Tux, bateu, guardou! Vem o Oscar livre, ele, o goleiro, invadiu, apontou, atirou, guardou! O Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil!